...muito à vontade, porque se incomodar-se na sua festa de aniversário, ela achar que a festa é para ela, e aí? Bom, os presentes para essa mãe são joias de ouro, é... Pô, Maria, é muita coisa aqui, hein? Oh, mas o que é isso? Você exagerou aqui no negócio! Pelo amor de Deus, bons perfumes, ingressos... Nossa! É, o que é isso aqui? Tem umas coisas aqui que as mães de determinados signos não podem ouvir, não, porque senão depois vai ser uma cobrança aqui... Uma cobrança... Caramba, fala até no iate, meu! O que é isso, rapaz? O que é isso? Bom, fala aí da mãe de Deus! Não, não sou só eu quem digo isso, mas se você pesquisar, tem outras pessoas que afirmam. Mas a mãe leonina, ela é uma mãe que brinca pelo bom gosto, né? Leão é o signo que é regido pelo som, então... Gosta de aparecer, gosta de status, mas gosta também de um carinho, um aconchego, né? Para todas as mães, independente do signo conhecido ou não, se você ficar com a sua mãe, der um grande abraço, dar um beijo nela, falar... Mamãe, eu te amo! Mamãe, que bom que você está aqui comigo! Com certeza, esse é o melhor presente para todas elas! Agora nós vamos falar para as mamães de virgem, a mãe virginiana. Não se surpreenda se antes de dizer olá, ela comentar que está faltando um botão na sua roupa ou que o seu corte de cabelo não ficou bem para você... Não ligue, é o jeito dela, abrace-a muito, mesmo que ela fique escapulindo e falando sem parar. Isso é coisa das mulheres. Como serve com ela e converse com ela e principalmente ouça, ela gosta de ter suas muitas opiniões respeitadas. Virginianas adoram sentir-se úteis. Quem mais ficaria tão feliz por arrumar seu armário? Presente para essa mamãe de virgem? Cheque presente de livros, isso é bom, é bom, hein? Material para desenho, artes, trabalhos manuais, plantas e equipamentos de jardinagem. Aspirador de pó para a casa e para o carro, agendas, palmitópolis, cadernos e canetas. Legal! A mãe virginiana é a mãe da organização, então por isso ela cobra, né? Como todas outras também, mas a mãe virginiana cobra um pouco mais do filho, se ele está alinhado e os cuidados que ele precisa de ter com ele. E se o filho demonstrar no presente cuidados com ela também, com os rituais, vamos colocar assim, né? Da organização, vai agradar em cheio. 21 horas, 21 horas e 38 minutos, rádio 79, 590. Eu sou Loureiro Júnior, jornalista, radialista, poeta, compositor, cantor, etc, 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 etc. Bom, vamos falar agora do signo de Libra. A mãe Libriana, às seis e meia da manhã de segunda-feira, ela está toda linda e cheirosa, dizendo coisas inteligentes e ainda bem humoradas e super gentil com todo mundo. Como ela consegue? Como ela consegue? A Libriana é amante da paz e faz de tudo para manter a harmonia e a felicidade geral da família. Às vezes, em detrimento de suas próprias necessidades. Quando ela reclamar, fique ligado, fique ligado e dê a ela uma mãozinha, pois suas medidas já foram ultrapassadas há muito tempo. Os presentes para a mamãe de Libra? Livros, discos, flores, roupas, acessórios, joias, bijuterias de qualidade, perfumes, cremes e louções também. Tem cosméticos, material para maquiagem, material para arte, peças de arte e outros objetos de decoração, bem como brilhantes, diamantes. Ai, quanta coisa a mulher de Libra quer. Pois é. A mãe Libriana, eu não sou mãe, apesar de ser Libriana, mas eu já tive o prazer de conviver com outras mães Librianas. E elas têm esse carinho, esse cuidado e às vezes, mesmo logo ao acordar com o choro de um bebê ou com algum incômodo, ela tem essa capacidade de querer cuidar, de estar deixando tudo pronto, tudo harmônico, tudo bonito para o filho. E os presentes para ela também vão por essa linha. Tudo aquilo que é bonito, que é harmônico, que enfatiza a beleza, é um prato cheio para a mãe Libriana. Muito bem, 21 horas e 40 minutos, rádio 79, 590 AM. A mamãe escorpiana, de escorpião, cheio de mistérios, não há com tudo segredos, de você que ela não descubra, embora tenha uma certa inclinação detetivesca. Ela gosta de investigar, mas que tudo é intuitiva, sabe das coisas, sem saber por que, intensa, profunda, com uma forte personalidade, suas posições e sua autoridade são inquestionáveis. Talvez não demonstre de forma objetiva, mas tenha uma parecia louca pelos filhos e é capaz de fazer qualquer coisa por eles. Os presentes para essa mamãe de escorpião, óculos escuros, lingerie preta, CD de jazz, livros, com novelas policiais, mistérios, suspense, espionagem, misticismo, masia, histórias com personagens que passam por profundas experiências e transformações, objetos diferentes de lugares exóticos. As anjeis podem ser vermelhas, também, porque as mães escorpianas não estão passando. Mas a mãe escorpiana, ela tem esse olhar penetrante, como a gente costuma dizer. Ela gosta de tudo que é profundo, tudo que é oculto, então os filhos precisam ter um certo molejo se quiser esconder alguma coisa da mãe escorpiana, porque ela descobre. E ela tem esse gosto, né, por tudo o que é exótico. Então, se o filho apresentear a mãe, também, com alguma coisa exótica, com alguma coisa que tenha um quê? De misticismo, vai estar agradando, também, a mãe escorpiana, com certeza. 21 horas e 42 minutos, Louveiro Júlio, Rádio 79, segunda a sexta-feira, das 20h às 22h. Sintonizou o rádio agora, está gostando do programa? Fique ligadinho, ligadinha, a semana inteira com a gente, de segunda a sexta-feira, exceto quando há o futebol, provavelmente, na quarta-feira. Aí, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, ou de segunda, terça e quinta e sexta, das 20h às 22h. Quer sintonizar na internet? É facinho, hein? www.radio79.com.br Quer mandar um e-mail? É mais fácil ainda. Louveiro, rádio79, arroba, bol.com.br Quer mandar um e-mail para a Patrícia Alves? É facinho. Esoterica, arroba, rodemail.com. Quer ligar para a Patrícia? Para fazer o seu horóscopo, para fazer o seu mapa astral? 32, 34, 20, 74, 0, operadora 16, 0, operadora 16, 8, 1, 11, 90, 99. Vamos falar agora para a mamãe de Sagitária, a mamãe Sagitariana. A Sagitariana esbanja a saúde e bom humor, adora viajar e carrega uma imensa bagagem cultural. Os filhos têm que correr muito para conseguir acompanhá-la. Na mente e no corpo, ela vence todos os páreos. A verdade pertence a ela e se você tem uma opinião diferente, vai precisar fundamentá-la muito bem. Nunca a deixe falando sozinha. Trate-a com muito afeto e de vez em quando dê a ela um torrãozinho de açúcar. E os presentes para a mamãe de Vise, malas, bolsas práticas e de boa qualidade e equipamentos para viagem, livros de filosofia, espiritualidade, meditação, relatos de guias de viagem, culturas de países estrangeiros, passagens aéreas, excursões, cursos de línguas e material esportivo. Isso. A mãe Sagitariana é uma mãe que gosta de acompanhar, ela gosta de acompanhar a expansão do filho. seja no trabalho, seja no estudo. Então ela gosta de estar acompanhando todos os passos do filho. E os presentes para ela também são presentes expansivos, vamos colocar assim. Tudo aquilo que ela possa demonstrar um pouco da sua sabedoria, da sua capacidade, vai ser muito bem-vindo. 21 horas e 44 minutos, rádio 79, 590 kHz, a melhor, a melhor mesmo. Uma programação de sucesso de ponta a ponta, de segunda a sexta-feira, levando o melhor para você, querido, amado e querida, amada ouvinte, rádio ouvinte. É o que nós esperamos que você não mude de estação. Continue ligadinho e ligadinha aqui na Rádio 79, em toda a extensa programação da Rádio 79. 24 horas no ar, só para você. Agora, para as mamães de Capricórnio, não passe sua vida esperando declarações de amor da mãe de Capricórnio. Ela não vai passar mel em você, mas vai estar sempre de olho atenta às suas necessidades e mantendo uma base firme, confiável, eficiente e organizada, nada faltará aos filhos. Tudo tem que funcionar com um mecanismo de relógio. Falar de sentimentos com ela pode ser complicado, mas... Tchau.